Olá pessoal, aqui é o Carlei do Rota do Transporte. Está aqui para mais um vídeo sobre o mercado de frete das commodities agrícolas. Bom, aqui no Mato Grosso as coisas continuam lentas. A gente tem pouco volume sendo movimentado e isso tem segurado os preços dos fretes, baixos. A gente teve semana passada um acidente na ALL, o pessoal que acompanha o mercado deve ter ficado sabendo. Foi um acidente, pegou fogo nas correias de transporte de grão e isso deve deixar a ALL parada uma semana. Eles estão com um conserto relativamente rápido, mas a troca de correia e a substituição do que foi identificado deve demorar. Então, acho que para o final dessa semana aqui já deve voltar a receber de novo. tempo, talvez até antes. os preços de frete estão bastante baixos. A gente está com valores de frete pela falta de volume, na verdade. A gente tem uma boa oferta de caminhões e não tem volume de produto. o Miritituba praticamente parou, o Araguari está muito devagar. O Rondonópolis foi substituído por Etiquira e por Alto Araguaia, mas os preços de frete não tem nada convidativos. Deve voltar ao Rondonópolis assim que a ALL reformar o que foi danificado pelo fogo. E isso deve manter os preços de frete pelo menos dentro desse mês aí embaixo. A gente tem uma expectativa de uma melhora para setembro. Grandes, grandes aumentos não, mas a gente deve ter uma melhora bastante grande na oferta, porque a gente tem volumes de milho, a Conab fez um leilão hoje, então são 50 mil toneladas ofertadas no mercado, que vai ser movimentada a partir aí da... tem documentação, então isso tudo deve ficar aí para setembro, bastante cotação para o mês de setembro. E isso deve dar uma aquecida no mercado de transporte. Mas nada que vá recuperar preços de frete. A gente deve ter uma movimentação maior de algodão também em setembro, que ajuda a pressionar um pouco os preços de frete. Uma coisa que tem reduzido muito no Mato Grosso aqui é a oferta de caminhões. A gente estava bastante ofertado de caminhões aqui. Com essas reduções de volume, o pessoal foi ficando lá no Sul, quem desceu não está subindo, porque não temos volumes aqui a serem movimentados. Então tem criado até alguma dificuldade para algumas rotas aí, mesmo com os pequenos volumes, tem criado uma dificuldade com cadência. Só que como a necessidade de movimentação está baixa, você acaba nem... as trades acabam nem reajustando os preços de frete. Reduz um pouco a cadência, mas como ela não está com uma obrigatoriedade muito grande no porto, acaba deixando isso mesmo. Nem força o mercado. Então a gente tem uma esperança aí para o mês de setembro, que melhora um pouco, pelo menos as ofertas de produto, isso deve acontecer. E com isso subo um pouco os preços de frete. Agora uma preocupação grande minha, que eu já falo isso aí há um ano e meio, e as coisas vêm nesse período e as expectativas não são boas, são na área das transportadoras, a parte financeira das transportadoras. A gente tem visto mais e mais empresas entrar em dificuldade, continuam com dificuldade financeira, algumas acabou piorando. as frotas aí amargando um prejuízo grande. E a gente não sabe até onde esses empresários e essas empresas vão seguir. A gente sabe que está todo mundo na bicicleta pedalando. Não vai parar de pedalar para não cair. Mas chega um momento que o fôlego também de pedalar acaba terminando. Então é uma expectativa bastante grande para saber o que vai acontecer. Uma das coisas que tem acalentado um pouco o setor, é que as expectativas de produção para o ano que vem, de soja pelo menos, e a expectativa do clima são muito boas. Então isso deve gerar novamente bastante produto e bastante trabalho a todos. Agora os preços de frete, com a quantidade de opções que as empresas têm, não devem fazer grandes estouros. Mas tendo produto para trabalhar, ficando dentro de um valor que consiga remunerar a atividade, já é um alento para esses meses de prejuízo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.